Isso aí pessoal, então chegamos hoje aí ao último vídeo da saga recriando o Enter Sandman do Metallica. Recriando aí, tentando recriar da melhor forma possível com todos os arranjos originais, com todos os timbres originais. Em algumas coisas eu sei que eu consegui recriar, em outras nem tanto. Eu vou fazer agora pra vocês aqui no Reaper um apanhadão geral do que eu fiz nos últimos passos aí. E já nesse vídeo eu vou disponibilizar o link pra música finalizada no Audio Mac. Mas assim, recomendo a vocês que só ouçam a música depois que tiverem visto esse vídeo, dado aquele like, jóia, pra ajudar a gente. Beleza? Vamos lá então. Vou pra janela do Reaper aqui. Aqui, como vocês podem ver, tem aqui a Mix, aí tem aqui algumas coisas a mais que eu fiz. Bom, gravei o solo, aqui tá a guitarra solo, com a minha pedaleira, a Zoom G7.1 UT. Usei, na verdade, o timbre dela, não usei nada de timbre dela, né? Só usei o pedal de expressão mesmo, o wah-wah. Aqui tem a gravação de voz, fui eu mesmo que gravei. Assim, lógico, não vai ficar igual nunca do James, porque os nossos timbres são completamente diferentes. O jeito de cantar é diferente, o microfone é diferente. Eu tentei chegar na equalização de voz dele, assim, o mais próximo que eu consegui. Mas, vamos lá, né? Então, tem aqui a primeira voz. Segunda voz. Tem a voz da criança, que na verdade foi a minha noiva, que gravou pra mim. Vocês vão ouvir aqui, eu vou colocar um trechinho pra vocês ouvirem. Então, fica parecendo uma voz de criança. E aí, vai ficar legal na mix, ficou bem bacana. Então, aqui tem a minha segunda voz. A primeira, eu vou passar pra vocês algumas coisinhas de masterização também que eu fiz. Então, dois equalizadores eu usei. Aqui, ó. Esse aqui do T-Rex. Com equalizador de master. Então, eu soquei o grave no último, porque o Black Album é um álbum com grave bem marcante. Aqui deu umas equalizadas em algumas frequências. Então, acentuei um pouco as frequências acima dos 6.8 kHz. Atenuei um pouco as frequências média-agudas, né? Nos 2.2. Atenuei um pouquinho também no média grave. Eu não entendi. O Google sempre me trolando. Atenuei um pouquinho das frequências média-graves aqui na faixa dos 560 Hz. E aqui nos agudos eu não mexi. Nos graves, aliás. Próximo plugin que eu usei foi esse aqui, ó. O S1 Imager Stereo. Que, aliás, quem me deu essa dica uma vez foi o Paulo Anhaya, produtor aí, renomado. Esse aqui é um expansor de imagem estéreo. Então, ele pega os instrumentos que estão no palco sonoro e dá uma expandida. Ele é muito bom. É muito legal. Eu posso fazer um comparativo com e sem a música por questão de copyright, mas te garanto que dá uma baita diferença. Depois, aqui na cadeia de master, eu usei o Crummer Tape, que é um simulador de fita. Na verdade, assim, eu usei ele nas configurações mais generosas, né? Mas é só pra dar aquela saturada bem de leve característica de fita, né? Já que o Black Album foi gravado em fita. O próximo foi um limiter que eu usei. Tá? Que, na verdade, eu nem precisava estar usando esse limiter. Então, eu vou até sacar ele aqui do projeto. Então, o próximo plugin aqui na cadeia é o Buzz Compressor. É um compressorzinho de Buzz, que ele dá uma... Ele dá uma comprimidinha ali, uma condensada em tudo, assim, mas muito sutil, assim, muito sutil mesmo. O VU só dá uma mexidinha, assim, bem de leve. Eu não gosto muito de comprimir demais a música. Até porque o Black Album foi um álbum com muita equalização e nem tanta compressão, assim. Tanto é que a compressão mesmo só foi usada na bateria e no baixo. Nas guitarras o James não quis que usasse compressão. E nos vocais, naturalmente, tem que usar, né? Mas, assim, é daquela maneira. Então, usei um compressor de Buzz aqui... De Buzz? Usei um compressor de Buzz aqui na Master, mas só pra dar uma sanduichada na mix geral. Pra finalizar, o L1 Ultra Maximizer, que é o levantador de volume, vamos dizer assim. Por que que eu não usei o limitador ali? Porque ele já tem a limitação aqui, ó. Então, menos 0.1, ele não vai clipar. Obviamente, se você for generoso com ele, ele não vai clipar. Se você jogar o Threshold aqui embaixo, ele vai ficar tudo cagado mesmo. Não tem jeito. Então, é isso. Esse Restream aqui, gente, só pra vocês saberem, é que tá enviando o som pro programa que eu tô gravando a tela aqui, que é o OBS, tá? Então, não é nada... não tem nada a ver com a mix. Eu vou tocar os instrumentos separados, tá? Legal, a gente começa a gravar, passa helicóptero, passa tudo. Eu vou tocar, assim, um trecho dos instrumentos separados, tá? E aí eu posso, pra vocês darem uma ouvida, tá? Então, eu vou tocar um trecho aqui da bateria, já com os plugins de master habilitados, pra vocês sacarem como ficou, já com a equalização que eu coloquei, tudo certo. Então, vamos lá, vamos ouvir. Só pra vocês compararem, sem nada na master, a coisa fica mais seca, né? Bem mais seca. Então, e bem mais baixa também. Então, a bateria ficou assim. Aí, a guitarra da intro, aqui, ela ficou desse jeito aqui, ó. Opa! Sem a bateria, pera aí. Eu usei esse repeat, tá vendo, ó? Com menos 21 dB de sinal wet. É, por quê? Se vocês repararem, ouvindo só os sinais de guitarra, da gravação original, a guitarra limpa, ela tem um oitavador, uma oitavinha pra cima. Eu não sei se eles usaram uma guitarra com 12 cordas, eu não sei o que foi. Mas dá esse efeito, então eu resolvi reproduzi-lo artificialmente aqui na nossa mix. Ah, em seguida vem o baixo. Então, eu vou tocar um trecho do baixo aqui, separado pra vocês. Você vê, meu baixo bem comprimido, é... É... e bem... E bem definido, né? É aquela coisa estaladona, né? É o transiente do baixo ali, marcando bastante. O próximo é a guitarra base, né? São as guitarras base também que eu dei uma equalizada e ficaram desse jeito. Isso aí. Essa parede de guitarras... Eu não sei se eu tinha mostrado já pra vocês, mas aqui na... Aqui no sub canal de guitarras base eu acrescentei um corozinho bem de leve. Eu gosto muito desse coroz aqui, tá? O Blue Cat. É um coroz bem... Bem na cara, assim, eu gosto. E você pode regular ele ao seu contento. Então, eu deixei bem pra dar aquele som mais tecnológico, né? Pra mix. Tem o solo, né? Ah, tem aquela parte... Que é pra dar aquele punch na mix geral. O que que temos? Aqui temos o solo. É, tem aquela parte da introdução que ele só faz isso aqui. Aí entra o au-au-au. E aí o solo que ficou essa podreira aqui. Aí, gente, a questão de tocar o solo já é uma outra pegada. O timbre eu consigo reproduzir, obviamente. Mas... Tocar que nem o Kirk, impossível. Então eu fiz o melhor que eu pude. Chega. Então é isso aí. O que mais? Vocal... Aí tem aqui... No vocal aí, é compressão, equalização, de-esser, tá? De compressão, eu gosto de usar muito esse aqui. Que ele simula aquele... Distressor. Que pra mim é disparado ser o melhor compressor de voz. Sem comparação. Então eu uso o Deathcore. Da linha Modern, né? Tem uma linha freeware, né? Gratuíta de plugin, chama Modern. E tem várias coisas. Tem compressor, gate, limiter, reverb, um monte de coisa. E eu usei pra voz, junto com a equalização, né? Com o equalizador da Waves. Que é esse aqui. Nesses parâmetros aqui. Aí mandei... Fiz uma mandada pra reverb e delay. Né? Bem assim, de boa. Aí tem a segunda voz. Aí tem a minha fazendo o joguinho lá com a voz da minha noiva. Now I lay me down to sleep. Now I lay me down to sleep. Pray the Lord my soul to keep. Pray the Lord... Vocês vão ouvir tudo isso na mix final. Bom. Então é isso, gente. Acho que... Tá na hora de vocês ouvirem aí a gravação final. E me dizerem o que acharam. Então... Eu vou colocar no link também da descrição a gravação original. Da Intercérmida do Metallica. Pra vocês... Me dizerem nos comentários o que acharam. Se tá parecido, se não tá parecido. O que tem que melhorar. Obviamente, como eu falei. Cantar e tocar. Isso é de cada um. Não tem como eu... Eu consigo até... Eu tenho uma pegada de base bem parecida com a do James, né? Mas solo, essas coisas... Já... Vocal. Isso é uma coisa que já difere bastante. Mas, bom. É isso aí. Então espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, compartilha meu vídeo aí. Se inscreve no canal. Divulga pra galera. Que é muito importante aí pra sobrevivência do estúdio. Usem máscara. Não saem de casa. Vamos acabar logo com essa pandemia aí. Pessoal. Muito obrigado aí pela força. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.